Música Não sabe que ali de 8 a 10 são cesarianas, não sabe que só no passado foram mais de 30 mil atendimentos. É uma quantidade muito grande para a equipe que se dedica. Então a gente sente a dor também, mas volta a dizer que o corpo clínico ele é preparado. Nós vamos ter agora no dia 15 mais 3 pediatras que vão estar sendo chamados para ajudar a maternidade. Mas o que a gente deixa bem claro é que a saúde do estado do Acre, quando você olha para um UTI neonatal, eu desafio qualquer um que queira fazer uma visita na nossa UTI e vá para fora do estado. Nós temos que avançar muito, temos, temos muita oportunidade de melhorias, com certeza temos. Mas o Conselho Federal de Medicina, o próprio conselho, demonstrou que o Acre foi o segundo estado que mais investiu em 2014, em 2015, na saúde, em combate realmente às doenças e cuidando da população do estado, foi aqui no Acre. O nosso tempo é curto, porque é um assunto que é complexo. Eu quero agradecer aqui a vinda do secretário Jemil Júnior e do doutor Júlio, ginecologista da maternidade. Obrigado a ambos. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista faz um intervalo. A gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Não saia daí. A gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.